Seu nome no diário oficial. Enfim, você foi convocado ou convocada e em alguns casos já nomeado e nomeada para assumir o seu cargo público. A pergunta que eu quero te fazer é, você está preparado? Você está preparada para ver seu nome no diário oficial e para tomar posse do seu cargo? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E hoje eu vim conversar de um assunto com você que é pouco falado por aí, que é pouco explorado, que pode parecer óbvio, mas eu estou te dizendo com toda certeza que não é. Você está preparado ou preparada para assumir um cargo público? Para tomar posse? Eu acho que essa é uma pergunta que você tem que começar a refletir ao longo do seu processo de preparação. Por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes a gente quer muito. Não estou dizendo que você não quer. Você quer muito ser aprovado. Você quer muito ser aprovada. Só que você não está pronto ainda para ver seu nome lá. E isso eu estou dizendo a partir de uma experiência própria. A partir de pessoas que eu conheço, que toda vez que eu falo, você tem condições de ser aprovado ou aprovada, A pessoa de imediato já diz, eu ainda não estou boa, eu ainda não estou bom, ainda falta muito, eu ainda estou muito longe. E parece que a pessoa vai criando na cabeça empecilhos e obstáculos para não conseguir ser aprovado ou aprovada. Não estou dizendo de pessoas que seriam perfeccionistas. Nem é por esse viés. É pelo viés que as pessoas às vezes não se veem capazes de conseguirem ser aprovadas e aprovados. E o fato de você não se ver enquanto uma pessoa capaz. O fato de você não conseguir visualizar a sua aprovação, sim, acredite, pode dificultar, pode atrapalhar, pode atrasar a sua nomeação. Em razão da energia que você coloca, do seu subjetivo e do que vem por trás. Talvez você esteja super pronto, super pronta. Mas como você não trabalhou aqui a sua mente, o seu emocional, você sem perceber se boicota. Você sem perceber se auto-sabota. Você sem perceber se diminui. E ao se diminuir, ao se menosprezar, você começa a acreditar que aquilo não é pra você. Que aquilo é bom demais pra ser pra você. Que você até faz, mas nem sabe por quê. Porque aquilo é tão distante da sua realidade. E você não se vê enquanto pessoa capaz de assumir aquele cargo público. Você não se vê como uma pessoa capaz de ir lá e ser aprovado ou aprovada. Mesmo que você saiba que tá batalhando, que tá estudando, que tá abdicando de muitas coisas. Mesmo que você faça o seu melhor. Mesmo que você faça tudo dentro das suas possibilidades. Ainda assim, em muitos momentos você começa a desacreditar de você. Desacreditar do seu potencial. Então esses pequenos detalhes, essas pequenas situações, esses pequenos pensamentos. Que às vezes chegam a ser cotidianos. Que podem estar atrapalhando você. Podem estar sim, dentro do seu processo de estudos, enfraquecendo você. E eu tô te dizendo isso porque eu conheço pessoas que dizem pra mim. Que não estão prontas pra ver o nome no diário oficial. E quando eu, de uma forma até muito despretensiosa, coloquei essa pergunta lá no meu Instagram. E abri uma caixinha perguntando. Você está pronto ou pronta pra ver o seu nome no diário oficial? Eu recebi vários não. E isso me preocupou. Por quê? Porque existem pessoas, existem concurseiros e concurseiras que estão na batalha diária. Que estão aí no dia a dia, focados, focadas e estudando. Mas que ainda não se sentem merecedores e merecedoras de ocupar um cargo público. Que ainda vem a aprovação e consequentemente a nomeação e a posse. Como algo tão, tão distante. Algo que não se encaixa na vida da pessoa. E justamente por isso, começa a se sabotar. Em coisas pequenas, em coisas grandes. E aí pode vir a procrastinação. Pode vir a ansiedade. Pode vir o nervosismo na hora da prova. Isso tudo são coisas que começam a te boicotar. E às vezes o boicote vem da gente. Porque aqui a gente não está com pensamento forte. E talvez você não acredite em pensamento. Talvez você não acredite em energia. Mas eu acredito e sei que está posto. Porque eu estou nesse mundo dos concursos há muito tempo. E eu não posso te dizer que é só mentalizar que vai passar. Que você vai passar. Quem dera se fosse assim. Mas quando você mentaliza que você não é capaz. Quando você mentaliza que você não pode passar. Quando você mentaliza que você não está pronto. Você traz uma carga negativa. E isso tem a ver com energia. Se nem você acredita em você. Se nem você acredita no seu potencial. Quem é que vai acreditar? Se você não acredita no seu potencial. Você vê a questão certa na prova. Você desconfia que você sabe. Você marca errada. Então esses são os pontos. Que quando a gente não trabalha a mentalidade. Quando a gente não tem uma mentalidade forte. A gente se deixa vencer. Por acreditar que a gente não sabe. Por acreditar que não é possível. Que você saiba aquela resposta. Por começar a duvidar e achar que é pegadinha. E esses pequenos boicotes. Vão sim te afastando da sua aprovação. E eu. Vocês sabem. Como tenho muito comigo. Que eu tenho uma missão. De auxiliar concurseiros e concurseiras. E eu entendo que ao trazer os vídeos aqui para o YouTube. É uma forma de auxiliar vocês. Muitas vezes de alertar. Às vezes até de puxar a orelha. Com muito amor. Estou ouvindo aqui te dizer. Que sim. Você tem que começar a refletir. Será que você está pronto. Ou pronta. Para ver seu nome no diário oficial. Será que você está pronta. Ou pronta. Para ser aprovado ou aprovada. E nomeado e nomeada. No cargo público que você quer. Será que você realmente consegue. Fechar os olhos. E se visualizar naquele concurso. Será que você consegue ver. Que você pode. Que você é capaz. Porque se você não ver isso. Você sem perceber. Não estou dizendo que é uma coisa consciente. Mas você sem perceber. Pode estar se atrasando. Você mesmo pode estar se atrapalhando. Por não conseguir visualizar. Que esse concurso. Ou que esse cargo público é para você. Eu, Thaís Silva. Preciso vir aqui te dizer. Que você tem que pensar sobre isso. E se você pensar. Analisar. Fizer a pergunta. E descobrir que não. Que na verdade. Você não está pronto ou pronta. Que você não está preparado ou preparada. Para assumir o cargo público que você quer. Está na hora de trabalhar aqui. A mentalidade. Não adianta trabalhar seu conhecimento. Não adianta trabalhar seu conhecimento. A saúde mental precisa ser trabalhada. A saúde emocional precisa ser trabalhada. E eu já falei isso com vocês aqui. Por diversas vezes. Cuide de você. Cuide da sua mente. Porque você vai precisar dela. Na hora da prova. Não apenas para saber responder as questões. Mas para que você. Com a convicção. E com a segurança. Tenha confiança em si. Tenha confiança no seu processo. E saiba que sim. O seu nome pode estar lá no diário oficial. Para você poder tomar posse. Nesse concurso. Então eu queria deixar esse recadinho para vocês. Talvez não sirva para todo mundo. Mas se servir para uma pessoa. Se uma pessoa foi impactada. Para mim já vai ter valido a pena. Eu sei. Talvez você já esteja na caminhada há muito tempo. Talvez você não veja sentido nisso que eu estou falando. E está tudo bem. Mas se tiver aqui uma pessoa. Que se sentiu impactada com esse vídeo. Que conseguiu refletir sobre o que eu estou trazendo. E se conseguir fazer a autoanálise. E mudar um pouquinho a percepção sobre si. Para mim já vai ter valido a pena. E eu gostaria de aproveitar que eu estou aqui. Vou até pegar minha colinha. Que eu deixei aqui. Para poder mandar alguns abraços. Para alguns seguidores. Alguns inscritos. Que estão sempre comentando aqui. Então eu gostaria de mandar um abraço para Lavras. Cidade de Lavras. Que fica aí em Minas Gerais. Que eu tenho seguidores. Eu tenho inscritos no canal. E também para Brumadinho. Que está sempre aqui me prestigiando. Vindo aqui comentando nos vídeos. Então beijo. Muito obrigada pela audiência. Se você gostou desse vídeo. Eu te convido a deixar o seu like. E ainda compartilhar. Porque a gente nunca sabe quem está precisando ouvir. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Compartilha nos grupos do Telegram. Falando em WhatsApp. Eu tenho um grupo que fala sobre concurso público. O link está aqui embaixo. Se você quiser participar. Fique lá. Porque a gente está sempre conversando. Trocando dicas. Eu estou sempre mandando os vídeos. A gente está discutindo as coisas por lá. É mais uma forma também da gente se apoiar. De criar rede de apoio de concurseiro. O link está aqui embaixo. Juntamente com os meus outros serviços. Que eu te convido a conhecer. E aí O link está aqui embaixo.